E aí galera, beleza? Caramba, o mapa tá inteiro corrompido, galera. Tá cheio de base inimiga aqui do lado. A gente tem que destruir elas, cara. Tem que destruir esses heavens aqui que estão corrompidos. Tem um do lado da minha base aqui. Minha base tá sendo toda hora destruída pelos inimigos. Tá escura já, não tem energia aqui. Então eu vou ter que destruir esse heaven inimigo aqui. Pra poder acabar com a corrupção. Bora lá. Vou dar uma olhada nos itens de personagem aqui. Nossa, o japonês tá com a vida bem baixa. Eu acho que a Fera tá com os itens bons pra ir. Não vou trocar nada nela. O peuzinho tá bacana, não preciso trocar nada. Vou adicionar só ponto aqui em... Strength nele. Pronto. Pra ele ficar com bastante vida. Tate no Yusha. Vou colocar... Com slot. Warcry é bom, hein? Warcry é uma habilidade muito boa. Deixa eu pegar. Vou pegar... Vida também. Como é que tá o carregador? Tá ok. Beleza. Japonês tá com ponto pra caramba. Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar wraps de clearance. Peraí, japonês. Hum, ele tá sem munição disso aqui, mano. Ae, fiz. Fiz mais munição. Beleza, vambora. O nosso sniper tá ok. Colocar a vida nele. E o novato tá mais ou menos, né? Novato, ele precisa de uma granada. Vamos sem granada, vai. Bora. Bora, adicionamos o que precisava aqui. Vambora. Ae. Galera, é o seguinte. Essas missões são, tipo... Extremamente difíceis. Os inimigos nunca param de vir. Então a gente tem que entrar... Matar o Corruption Node. Que tá aqui dentro. E... Vazar, mano. É igual aquela missão... De ontem. Bem chata de fazer. Deixa eu pensar aqui. Por enquanto a gente tem... Uma mist pra cá. Outra mist pra cá. Eu vou tudo pro lado aqui. Vamos vim pra cá? Reportando contato inimigo. Opa. Tem um insetinho ali pro outro lado. Beleza. Beleza. Cobri mais gente pra cá. Mais gente. Tem um Mindfrager ali pro lado. No meu caminho. Tá, vamos lá. No meu lado. É o seguinte. Esse bicho aqui tem uma pinça. Vou arrancar. Ele cospe ácido. Não dá pra ver a cabeça dele. Não, ele não cospe ácido. Esse bicho aqui já... Já tá inutilizado. Ele não vai conseguir fazer mais nada. Porque ele não tem... Ele não tem o braço que ataca. Posso mover a ferra pra cá pra cima. Mas ela não vai conseguir atirar. Porque tá muito longe. Tem inimigo aqui dentro, mano. Quem é que tá aqui dentro? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um... Eu vou jogar um Spider Pack. Bem aqui. De aranha. Ah. Enemies spotted? Aonde? Ah, tem um inimigo controlado aqui na frente. Beleza. Eyes peeled. Vamos atirar. Eyes peeled. Eu posso atirar daqui. No... No objetivo. Vem pegar um. Aê. 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 Tá. Morreu. Vamos mudar. Putz, o Warcry não vai pegar lá dentro ali. Daquela área ali. Não, não vai pegar não. Vamos avançar, então. Vamos avançar sem medo, então. O que estamos fazendo? Vamos me curar com o Pritch. Pra não ficar com a vida baixa a missão inteira. Porque... Ficar com a vida baixa é foda, mano. Vou entrar aqui. Vou botar todo o resto pra vir pra cá. Eu não quero virar foco com os inimigos. Vou subir aqui com o cara da Shotgun. Pra ver se ele tem visão de High Ground aqui. Não tem visão nenhuma, mano. Ele vê quem... Ele só vê quem a gente já viu. Aí se ele não vê. Vou mover o meu Berserk pra cá. O meu Hebe pra cá. Passar. Aquela névoa do outro lado, eu... Eu não vou nem tocar naquilo lá, mano. Vou cagar pra aquilo lá. Venenoso, beleza. Mirmidon venenoso. Cara, aqui dentro tem quatro... Tem quatro sinais ali. Dois sinais ali dentro. Deve ter Mindfrager controlando a mente das pessoas. Olha isso, mano. Dois Mindfrager's. É foda. Isso aí, corre. Vai embora. Boa. Inutilizamos o inimigo e ele vai embora da missão. Overwatch. Eu tô preocupado com quem tá dentro dessa estrutura aí. Se sair uma Siren daí de dentro e controlar um personagem, meio que já era. Nossa. Ah. Menos mal. Pouquíssimo dano. Ah, mano. É um Berserk. Nossa. Deu... Deu Stomp. Beleza. Deu Daisy de no bicho na cabeça dele. Outro. Nossa, outro. Cara, três Mindfrager's, galera. Ah, destruiu uma... Uma bomba minha. Beleza. Você tá fudido, irmão. Deu uma bomba minha. Vamos lá. Um morreu. Era pra ter morrido os dois, né? Mas beleza. O outro nem tomou dano da bomba. Ah, o sangramento vai dar conta dele. Ah, vamos lá. Eu tô invisível. Eu não tô invisível. Isso é errado. Ah, vou fazer uma parada aqui. Vou dar quick aim aqui. Preparando o fogo. Posso deixar o personagem ficar... Errei. Beleza. Errei. Eu errei o mais importante. O tiro. Eu vou jogar um pack de aranha aqui de novo. Porque não dá não. Errar esse tiro não dá não. Beleza. Esse personagem aqui não vai bater. Ele tomou uma porrada e ficou bubido. Escuado. Pra cada cover. Ah, vamos lá. Rapid clearance. Um... Hum... Um... 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 a beleza a targeting e eu não acerto aquele bicho ali é impossível acertar aquele bicho mas eu vou tentar mesmo assim as asinhas dele vai nossa ser feio beleza ele não vai voar eu acertei as asinhas dele o problema é aquele outro ali aquele outro vai voar deixa eu pensar eu posso dar um grito ali e fazer aquele bicho entrar em pânico eu posso dar ponto para os personagens e tem uma vasta gama de opções aqui e vai fazer o seguinte descer com esse shot gun aqui e eu vou dar o watch para cá mano andou para cá vai morrer eu vou dar um tirinhos com esse aqui viral aqui vai que dá um dano bom errei tudo não deveria ter dado um tirinho nesse mas é o seguinte aqui eu não cara eu não devia estar fazendo isso causa do eu vou vir para cá direto o meu heavy desse jeito se eu acertar o pisorinho ali tá bom é lucro procedem um mindfrager morreu beleza ele tá destruindo as minas é isso eu ocupei um bicho eu fiz ele perder perder turno otário beleza esse bicho passou direto para atacar o nossa vai morrer tá com o braço machucado não vai conseguir se curar caralho tanto que o bicho andou mano isso não é isso não é normal galera bate caralho 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 duas vezes para atirar errou todos os tiros hahaha de novo cara eles estão atirando numa mina cara no chão tipo ao desespero dos inimigos caralho de novo o mindfrager pegou beleza é o personagem morreu ali teve que fazer não bom 5x5 eu posso dar uma espadada porque eu tenho arma nossa eu esqueci disso eu tinha me esquecido totalmente disso cara esse venenoso explodia eu achava que era outro que explodia beleza recebendo o somente e claro tá que pariu tá tá que pariu deixa eu ver uma parada aqui vamos vim pra cá quero matar esse aqui mas eu não quero que ele explodra na minha cara beleza ele tá dazed é um turno sem fazer nada provavelmente ahn deixa eu curar eu não tô eu não tô curando sacanagem tá vamo lá rapid clearance de novo pode deixar ele tomar conta dos personagens nossa a target eu só queria ajudar quase que arranquei a cabeça do cara fora qual é o plano? é vai deixa eu pensar aqui vamo explodir aquele visorinho ali vamo explodir aquele visorinho ali as asas estão machucadas ele vai ele ainda bate é um problema ele ainda bate é o que ele não pode explodir na gente se não a gente tá é fodido tá eu preciso da vênis pra longe daqui e vambora e o vinhão pra cá para trás eu subo na escada depois e fico safe e tem mais de freguer lá em cima pelo só não vou conseguir acertar eu vou esconder aqui o teu zinho vai tomar dano de ácido no próximo turno e aquele ali aquele ali tá tipo muito longe para atirar na gente e aí e aí o sombra tá boa é o clube ali no canto não deu dono em ninguém ali em cima a gente podia tentar é tentar Tirar o Mind Control daquele lá de cima Mas... Cuidado, ó Aqui vai ter ovo, provavelmente Vou avançar com cuidado Vem pra cá Vou avançar com o do escudo também Enquanto isso, eu vou avançando com os personagens Pra gente não ficar preso aqui atrás Opa, cadê? É, tem um ovo ali em cima Era meio óbvio Deixa eu ver se tá faltando algum slot Nossa O japonês tá sem o ziki que eu costumava trazer Uma granadinha Eu posso largar esse discípulo de Anu aqui Ou eu... É melhor Acho que o certo é botar eles aqui pra dar cover Pra ajudar os personagens Ficaram pra trás Nossa, a neva tá indo mais longe agora Talvez eu tenha que destruir a neva Nossa, tomou tira Ele acertou alguém Eles nunca acertam Eu pensei que ele fosse errar, mano Essa pistola deles é tão ruim Eles nunca acertam A meia... Não... Caralho! De onde sai esses Mindfraggles assim? E por que eles ignoraram completamente o meu personagem parado aqui? Isso não faz sentido. Vou atirar, mano. Pareu. Não faz sentido, cara. Tem o Warcry lá em cima. E vou ficar aqui embaixo esperando. Identificando o objetivo. Eu vou errar esse tiro, com certeza. Será que eu acerto o ovo? Acertei um. Será que eu acerto o outro tiro? Errei o outro tiro. É foda, né? Eu nem discuto mais com o jogo. O jogo faz o que ele quiser com a minha cabeça. O jogo fode com o meu psicológico à vontade. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Não me deixa so... Mas eu consigo dar um tirão... Um tirão de doze desse lado aqui. Vamos ver. Bora, no braço. Não saiu. Não saiu. Mano. E é foda. Eu resisti para tudo quanto é. Quero arrancar o braço dele, mano. Não vai dar. Tem que se concentrar. Tem que se concentrar. O inimigo ainda está ativo. Caramba, mano. Esse bicho deu muita sorte, cara. Sim? Eu vou curar o Teuzinho. Esse discípulo de Anu aqui. Não pode deixar ele morrendo. Não pode deixar ele morrendo. Tá. Tá. Esse bicho aqui não perdeu o braço, mano. Deu errado a parada. Nossa. Vai errar, com certeza. Mas vamos lá. Acertou. Eu não acredito nisso, mano. Não acredito que você acertou esse tiro, cara. Normalmente os caras só erram o tiro, mas beleza. Beleza. O ovo a gente não conseguiu quebrar. Ele vai chocar. Estou pronto. Estou pronto. Posso atirar nesse cara? Posso. Tá muito longe. Eu vou tirar o Mind. Não vou acertar. Não vou nem tentar. Não vou nem tentar que eu não vou acertar. Boa. Boa. Esse aqui já não vai lançar mais nada. E eu vou dar o Overwatch nele pra ele não... Perder vida quando se mexer. Gente, o ovo ainda tá chocando. Eu pensei que ele tivesse chocado. Fique-se juntos, operativo. Vou destruir o ovo, mano. Eu vejo outro. Descer. Vamos recuperar a munição. Tem mais Mindfrager aqui dentro. Isso é muito chato, cara. Sério. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou usar o Mind Crush. Vou libertar todo mundo de Mindfrager. Pena que eu precisei causar dano nos inimigos, né? Oh. Que doce? Não ganha. Mas vai ir só levar na ilha duração. Mas vai, remplac rundamos. Sério. Já pegamos uma bola para a cópia. Ela está para Sarah verla. Tem aumento de rendimento que você pode de uma boardingče. humm caramba o bicho ele aqui ele precisa tomar um tiro bem na cara para morrer olha isso mano a cara ele tá com muita armadura cara como que esse bicho tá com tanta armadura o acidente e vamos vir aqui com o teu zinho vamos dar uma espadada na cara dele engraçado dá para mexer nas coisas aqui eu preciso de ponto a de ponto a próximo turno eu acho que eu vou meter o louco eu vou ruxar com esse discípulo de anu lá dentro vou dar umas porradas no chefe vamos lá vamos ver se esse chefão vai despertar alguma coisa vai atacar a gente sei lá e aí e aí e aí e aí e aí e nossa e errou tudo é só finalizar estes bichos os lábios eu vou usar para finalizar os bichos que ficaram para trás e entrar lá com os negros tá tipo fora de cogitação. Nossa, eu tenho que matar esse bicho aí. Acabou de voar. Ah, ele deu o cover. Beleza. Tem poucos inimigos, mano. Vamos lá. Cabeça ou braço? Braço. Mas ainda sobrou a cabeça dele que corte pro veneno. Então eu vou tirar nela. Correu. Ele vai morrer pro veneno no próximo turno. Eu não devia estar fazendo isso, mas eu vou tacar esse discípulo de Anu aqui dentro. Ele tem... Cara, eu tô... Aqui tem ovo que eu acho que eu destruí. Posso dar um estompo em área, mas eu tô com medo de acertar os aliados. Ou eu só desço, dou uma olhada... Vou descer, vai. Vou dar uma olhada aqui. Eu acho que... Ah, tá morto o ovo ali. Tá destruído. Pandora, Mimidon, Egg. Ah, cada ovo tem um Mimidon. Beleza. E o chefe tá preparando pra chocar. Ele vai chocar. Tipo, não tem como impedir. Beleza, então. Eu vou esperar. Eu vou deixar aquele discípulo lá dentro. Dê-me um minuto. O personagem não toma mais de controle e fica louco. Vou dar recorrer aqui também. Pra poder usar dois ataques de... Como é que é o nome? Dois ataques de... O que é o nome do ataque? All set. Vamos pegar aqui a cura. Vou botar o revolver aqui também, vai. Tá, o... O peuzinho vai ter que entrar, mano. O peuzinho vai ter que entrar. Você, da Shotgun, vai ter que ficar aqui pra proteger o Sniper, mano. Pode até que subir aqui. Tá, vamos fazer isso aqui. Vamos voltar aqui pra trás. Espero que o Sniper morra, não. Uai, daqui dá pra atirar lá embaixo? Como assim? Não entendi. Ele tem Shotgun, mano. Esse personagem aqui, tipo... Que adianta ele poder atirar lá embaixo? Deixa eu subir aqui. Agora que eu não perco muita vida. É agora, mano. Ah, ele não deu dano. Ele deu... Ele chocou os ovos. Beleza. É aquilo que eu falei, mano. A gente vai ter que sacrificar esse discípulo de Anu. Ah, beleza. O venenoso foi pra cá. Não sei que ele fosse subir. Bom. Tá bom, discípulo de Anu. Já vou ser sincero aqui com você. Você vai morrer. Fazer. On my way. O negócio é bater no chefe. Você vai morrer no próximo turno. Você não tem o que fazer. Enquanto vocês... Tem nem alvo pra usar as habilidades aí. Você está parado. Eu não posso descer aqui. Eu não tenho como descer aqui. Pra dar dano. Ou eu tenho. Deixa eu vir aqui. Tá. Eu sei que tem um inimigo aqui. Ah, daqui dá pra dar dano no nodo da corrupção? Então eu vou dar dano nele. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Eu fiz cagada. Eu pensei que desse pra dar dano no chefe aqui, mano. Olha a imbecilidade, mano. O personagem não... O personagem não deu dano no chefe. Quebrou o vidro, mas não deu dano. Idiota, cara. Esses personagens lá dentro estão mortos. Não tem o que fazer. Vamos mover os nossos pra cá. Quando a gente puder entrar lá... Eu acho que a gente não pode. Vamos testar com um negócio. Vamos botar o teuzinho aqui em cima. Eu não sei se ele pode entrar. Ele pode tomar dano daqui. Ah, vamos fazer um teste. Vamos deixar ele ali em cima. Eu vou. Ativar o Overwatch. Deixa a fera aqui também. Eu tenho isso cobrado. Ah, vamos vir pra cá então. Cara, esse verme tá me irritando, mano. Por que que ele não só... Olha que merda. Eu tenho que, tipo, dar a volta pra acertar esse... É isso, mano. Tem que dar a volta pra acertar o bicho. Vamos pular aqui. E se eu não acertar esse bicho, ele vai simplesmente voar e acabar comigo. Preparando o fogo. Boa. Esse tiro vai deixar ele desnorteado. Eu vim por aqui pela frente. Vou meter um tirão de doze nele. Ele vai morrer e vai dar dano em mim, quer ver? Ele não morreu. Ah, se ele não morreu... Pra cá. E rezar pra ele não me matar no próximo turno. Cara, o japonês eu vou tirar da escada. Eu não sei se o bicho vai dar dano aqui fora. Então fica fora da escada. Vamos lá. Aí, explodiu. O chefão vai dar um dano, mano. Esse chefão vai dar um dano em área fudida, em terremoto. Vamos ver se ele vai matar os caras lá dentro. Ah, não deu tempo, mano. Ih! Os insetos estão explodindo. Vai, chefão. Lode em área, dá dano? Boa, aconteceu. Ele deu dano em área. É muito dano em área, cara. Meu Deus, é dano demais em área. Beleza, os dois morreram ali. Eles só morreram, não fizeram nada. Cara, o seguinte deusinho reborn. Tá fudido, mano. Pura. Recovimento. Pra poder entrar, vai ter que entrar full HP. Vai ter que me causar dano por aqui e por cima. Será que eu consigo causar dano por aqui e sair? Causar dano por aqui e sair? Achou, consigo. Dar os tiros aqui e vazar. Estou puxando. Eu preciso de um ângulo. Nossa, zero dano Porque ele tem muita armadura Beleza Beleza Vamos sair então Caraca, mano Caralho, zero dano Porque ele tem armadura pra caramba Beleza Meio que a gente tá Tomara que o personagem aqui não tome dano Teuzinho Tá, vamos fazer o seguinte Vamos vir pra cá Vamos subir aqui Cara, sério, por favor Não tomem dano Desse terremoto Seja lá o que for Não tomem dano Desse earthquake Por favor, personagens do grupo Não morram Vamos mover o nosso sniper pra frente Tem um bicho ali na frente Que eu vou tá matando ele depois Eu vou manter meus olhos abertos Para lá Vamos ver o cara da shotgun pra frente Nossa, cara Tomara que não dê terremoto e mate todo mundo Já tô até vendo o terremoto matando todo mundo Vamos lá Tomara que dê tudo certo Eu queria que o chefe só use o terremoto Quando tem alguém ali dentro Como não tem ninguém ali Ele não vai usar Caramba Caramba É, foi o que eu pensei Foi o que eu pensei Só dar dano se você tiver aqui embaixo Vamos fazer o seguinte então Armor break Vai ter que ser o teuzinho O resto do grupo não O resto do grupo não tem capacidade não O resto do grupo é merda Se eles forem ali embaixo Pra atirar eles vão Eu tenho que se concentrar Um Não é suficiente Eu só preciso ir ao direito Dois Olha Seguinte Seguinte Volta pra cá Pronto Ficar com a metralhadora Eu acho que eu consigo matar a linha esse turno aqui Os planetas se alinharem Target ainda no lugar Caramba Caramba galera Achei que eu consigo matar a linha esse turno aqui Vambora Agora eu passo Eu dou ponto Eu dou um slot pra ela E ela atira de novo Não morreu 24 de dano Faltou Eu estou aqui Deixem-se juntos Operativo Eu vou Deixem-se, également Agora eu posso anotar Sisticado Atriva Música Coloca o ator. Ata o ator. Seguinte. Droga mano. Infelizmente o bicho não morreu. No turno esperado. Tem tanto ponto pra usar aqui. Ata o ator. Eu não quero que o japonês morra. Sinceramente. Acho que eu vou só descer pra cá com ele. Ou eu entro aqui. Eu vou entrar aqui. Acho que ele está mais seguro aqui dentro porque os inimigos não tem visão dele do que do lado de fora. Eu quero uma medalha para isso. Tesourinhos. Tesourinhos são o meu mesmo. Vai atacar ainda. Ele vai atacar ainda. Cara você atacou ainda mano. Você andou pra caralho. Mais um. Asse. Nossa ele vai por cima. Nossa. Beleza. Não atacou não. Atacou. Caramba cara. Beleza acabou. GG. Consegui matar o nodo da corrupção. Pronto para o fogo. Pronto para o fogo. Essa é a missão. Pronto para o fogo. Acaba a missão. Ae mano. Caralho mano. Ae. Salvamos os caras mano. Vamos reconstruir aqui nossos itens. Seguinte galera. Esse Raven. Bem aqui. Ele ficava atacando a gente. Tipo. Não o Raven. As naves dos caras ficavam atacando a gente. Isso era muito ruim cara. A gente está sem recursos para reparar as coisas aqui. Medical Base. Satélite. Tudo. A gente está tipo. Codido aqui. A gente vai ter que recuperar tudo que a gente perdeu aqui. Olha a merda. O bicho. O bicho destrói tudo mano. Esse Behemoth destrói tudo. Não tem nem o que fazer aqui. Esse lugar aqui. Bom. Seguinte galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua aqui nossa história. Eu fiz um negócio de empurrar a névoa aqui mano. Que está fazendo bastante efeito. Ele é lento. Mas ele está empurrando a névoa para longe aqui. Beleza? Então. Falou.